O Juveninha, né, surgiu através do Juvenas Bar, que começou na década de 90, 91, no bairro Serrano. Serrano. Meu pai começou, meu pai, minha mãe. E o que que tinha lá? O mesmo Tiragosto, a mesma tradição. Tiragosto, Môndega e Caldos e o Anguabaiana, que é tradição também do Juveninha, entendeu? E começou pequenininho, seis mesinhas, e é aquele negócio, aluga o espaço do lado, aluga do fundo. A turma vai descobrindo, vai chegando. Isso, ficamos 18 anos, aí meu pai passou pra mim, o Juvenas, eu toquei cinco anos, né, sozinho. Depois fui pro Castelo, cheguei a ficar um ano e meio com os dois. Aí o Castelo tava em evolução. Então o Juveninhas é relativamente novo. 16 anos. O Juvenas ficou 18, o Juveninha já tá chegando. O Juveninha foi você mesmo, Cabril. Exatamente. Porque você é o Juvena e o Juveninha, né? O Juveninha, exatamente.